Olá, esse é o Agenda UFIS da semana. Acontece nos dias 3 e 4 de abril o mini curso sobre sistematização da assistência de enfermagem na área hospitalar. O evento será realizado pelo Departamento de Enfermagem e ocorrerá no Hospital Universitário de Lagarto. As inscrições são realizadas através do CIGAR. Na quinta-feira começam as inscrições para o preenchimento de 64 vagas remanescentes para ingresso em 2019. As vagas estão distribuídas entre os cursos de Astrofísica, Museologia e Arqueologia. Confira o edital na página da Prograde. E nesta quarta-feira termina o período letivo 2018.2 para estudantes de São Cristóvão e Aracaju. Os demais campos possuem calendários acadêmicos diferentes. Confira no site do da.ufis.br. Para saber mais sobre essas e outras informações, acesse o portal UFIS. Aos estudantes, um ótimo recesso. Até mais!